Fala família, tudo bom? Eu tô aqui agora com essa novidade aqui, novidade de um dia. Olha só, essa máquina fazedora de caldo de cana. Quem é o proprietário dessa moto maravilhosa? Pô, dá pra fazer caldo de cana, Natan. Você é o famoso que ficou chamando a moto do nosso querido Antônio Rodrigo de quê? Máquina de costura. E essa aqui é o quê, velho? Liga aí, liga aí, Natan. Liga aí, Natan, liga aí. Vamos ligar aí, velho. Barbosa tá aqui também. Barbosa, Matheus. Olha, pessoal, máquina de caldo de cana. Deixa aqui, Natan. Sai o caldinho aí, vai. Sai o caldo de cana aí, pastel. Toma essa cana. Toma essa cana. Vai e volta, vai e volta. Toma. A trezentas não faz isso. A trezentas não faz esse barulho. A trezentas não faz. É uma máquina de fazer caldo de cana mesmo. Bota aqui, com pastel, viu? Rapaz, desliga aí esse caldo de cana aí. Quantos dias você tá com essa moto, bicho? Rapaz, não tem nem 24 horas, né? Já fez quantos caldo de cana? Já perdeu na praia? Já fiz uns quinze aqui, já, meu velho. Ó, bicho, isso é pra você aprender a parar de ficar sacaneando moto alheia. Você fica procurando confusão. O povo da internet ficou com raiva de você. Já fizeram um perfil no Facebook com sua cara. Eita porra. Os haters do Natan. Pra vocês que não sabem, foi esse cara que inventou o negócio de maquininha de costura da BMW. Foi ele. Tá? Não fui eu não. Mas tá valendo. Então, eu quero que você me conte. Essa nossa aquisição não é sua, é nossa. Nossa, é fantasia. E já já a gente vai mostrar também essa guerreira aqui, do Matheus. Mas, vamos lá. Primeira coisa que, na nossa viagem, quando a gente... Isso aqui é um pré-review, tá, pessoal? Não é um review mesmo. Até porque não dá. Ele pegou ontem essa moto. Não tem como a gente fazer um review agora, mas acho que daqui a um mês a gente faz um review. E é um pré-review, tá? E ele vai dar só... A gente só vai dizer os motivos que levaram ele a comprar. Quase a loucura que ele cometeu de comprar uma outra moto. Ei, gente. Quase que ele cometeu a loucura, né? De comprar uma MT-03. Loucura. É loucura, velho. Loucura. E, enfim. O que você me diga, a gente fez na última viagem que a gente foi pra Aracaju, pro Aracaju Motofest. Você foi de FZ25, FZ250. Cara, excelente, velho. Porque você acompanhou, você deu os tiros e suave. Sem problema nenhum. Eu fiquei surpreso também, porque eu achava que ela não tivesse fôlego pra isso, mas teve. Claro que você foi leve, você não foi pesado. Mas eu quero que você me conte por que que você pegou essa moto. Assim, eu queria uma moto que me desse uma velocidade de cruzeiro tranquilo, sem vibrações, né? Uma velocidade de boa. E quando eu precisasse de mais motor pra fazer uma ultrapassagem, eu tivesse. Porque na vez eu conseguia andar 120, mas pra partir disso aí, pra uma ultrapassagem, ela ia penar. Então eu optei em pegar essa moto aqui em relação a isso. a esse tiro de ultrapassagem ou de uma emergência ou alguma coisa a ter. E na realidade, como é que você tomou essa decisão de pegar uma Z400? Rapaz, a decisão que eu tomei de pegar uma Z400 foi assim, eu vi uma moto Z300 de um amigo nosso, na oficina. E aí eu montei na moto, liguei a moto e tal, me apaixonei pelo motor da moto, pelo desempenho. É, massa mesmo. E o outro amigo da gente, eu dei uma volta numa Ninja 300. E aí, assim, moto carenada não é muito mais forte, eu gosto mais de moto naked. Então, o motor da Ninja 300 nessa volta que eu dei, me surpreendeu. Então eu optei pelas Z400 por causa do motor. E preço? Rapaz, o preço não é lá essas coisas todas. A moto é 24 mil. Chega aqui, vem pra cá. Não é lá essas coisas todas de preço. Mas são 49 cavalos, bicho. São 49 cavalos. 49 cavalos. Na realidade, eu acho que 9 a mais do que a Z300 ou a Ninja 300. É uma diferença grande, cara. É uma diferença grande. Fora que essa moto, ela tá linda. Gente, a moto tá um desbunde, velho. Tá linda demais. E aí, você quase cometeu a loucura de comprar uma MT-03. Quase, velho. Você me mandou mensagem falando o quê? Me conta aí pra galera qual foi a loucura que você me mandou. Rapaz, eu coloquei a minha Fazer pra vender. E eu só poderia pegar essa depois que eu vendesse a Fazer por conta da grana. Então, só tinha uma na concessionária aqui em Salvador. E aí, o rapaz me ligou dizendo que já foi vendido. Aí eu falei, pô, já tô sem moto agora. Eu tenho que procurar outra. E aí, eu fui atrás da MT-03. Fechei negócio com a MT-03. A ficha foi aprovada. Tudo direitinho. Aí, o cara da Kawasaki me liga. Peraí, você me mandou mensagem. Pô, eu falei com o Chico. Chico, velho. Pô, tô pensando no MT-03 aqui. O que é que você acha e tal. Aí, Chico, falei. Rapaz, não vai muito pra essa. Vai devagar. Segura. Tenha paciência. Tenha paciência. Porque a Z400, você vai chegar daqui a 45 dias ainda. Aí, eu peguei. Pô, eu vou pra 03. Fechei negócio e tal. O vendedor da Kawasaki, o Clayton, que me atendeu muito bem. Dá bem, santo o Clayton. Me ligou e aí fez na TAM conseguir uma pra você. Agora, tá em Aracaju. Eu falei, eu vou buscar. Aí, ele é sua. Eu falei, segura que é minha. Aí, dei a entrada. Fiz o restante todo. A moto deu uma semana pra chegar de ansiedade, né? Mas, chegou e tá aí. Não tem nem 24 horas que eu tô com ela aí, dando a volta. 24 mil? 24 mil. Já em placado e com seguro. É promoção ou... É promoção. Promoção. Eu acho legal isso. Coisa que a Royal Institute tem que aprender. O pessoal da Royal Institute aprendam, tá? Eu não tô falando de comparação em relação a modelo de moto. Eu tô falando de modelo de negócio, né? A Royal Institute é muito cabeçuda. Os caras não fazem promoção de final de ano. Suzuki faz. BMW faz. Kawasaki faz. Acho que não sei nem se a Honda faz. A Yamaha faz também, né? Faz. De vez em quando faz. Eles fizeram pra MT-03? Não, não. Eu, por muito brigar lá, ele me disse que havia a possibilidade de conseguir um emplacamento, mas não era nada garantido. E sairia por quanto a MT-03? Saia por quase 24 mil. 23 mil, 700, alguma coisa. Sério? Sério? É. Mesmo preço dessa? É quase o mesmo preço. Diferença pouquinho. Sério mesmo? Uhum. E lembrando, a MT-03 é a mais fraca da categoria. A mais fraca em tudo. Ah, mas tem o motor com o transe 20 cilindrado, mas a cavalaria é baixa, torque baixo, tudo é baixo. Bom, você agora tem que rodar, né? Ela tá com quantos? Tá com 72, 75 quilômetros. Liga aqui o painel pra galera acompanhar, Natal. Peraí, peraí que você... Pra galera... A leitura. Galera, que louco, velho. Vocês tão vendo flicar assim? É porque... É do... Não sei se isso é LED ou se é LCD. Aí fica dando essas flicadas, tá? Mas não é... O painel não é assim, não, tá? É por causa da câmera. Galera, que negócio... É lindo, gente, o painel. Isso aqui é o RPM. Aqui é a marcha. Aqui é o velocímetro. E aí você tem tudo isso junto num painel... É... Mínimo. É bem minimalista. Algumas luzes espia. Uma... Um defletorzinho aqui na... Na frente... Gente, que moto linda. Que... Ah, calaçaca é demais. Tem... Ah... Essa luz diurna. Que é um LED. Mas aqui é LED também? É toda de LED. Toda LED. Toda LED. Aqui não é LED, aqui é halógeno. Só não é LED nos piscos. Agora, traseira e dianteira é toda de LED. Farol alto, farol baixo... Caramba, gente. E você deu sorte que você pegou na cor que você queria, né? Porque a sua face era vermelha também. Era vermelha, eu gosto de cor fosca. Então, a verde... Eu gostei mais da verde. Só que a verde era verde com preto brilho. Tá linda. Eu, como eu gosto de fosco, eu optei pela vermelha com toda a preto fosca. Cara, tá linda. Parabéns, Jonathan. Que aquisição da gente, viu? Não é sua não, cara. É nossa. Caraca. Muito... Essa moto tá linda, gente. Tá linda. Tá linda. Eu fico imaginando... E aí... Porque essa moto, ela não é muito a minha pegada. Eu gosto das Naked. Mas eu fico imaginando quando esses caras trouxerem a Versys X400. Que loucura, cara. Vai ser um negócio de doido. Se essa moto tá linda do jeito que tá, e a Ninja 400 é linda do jeito que é, eu fico imaginando quando esses caras trouxerem a Versys X400. Que, de acordo com as minhas fontes da Kawasaki, não vai chegar agora. Deve chegar no final de 2020. Tá? Ou o segundo semestre de 2020. Isso aqui é bem avançado, tá? Esse banco bipartido é bem mais alto do que as outras motos da categoria. Bem mais alto mesmo, ó. A pessoa que vai aqui vai ficar praticamente na posição frango assado mesmo. Ó. A moto é altamente esportiva mesmo. Uma pedaleira em alumínio. Você vai ter que comprar um... Já botou. Já botou? Já. A mesma coisa pra não partir. Lá tinha ou você já tinha comprado? Não, eu comprei na Power Motors. Ah, legal. Quanto foi? Foi R$17,00. Baratinho. Onde é que fica a Power Motors? Na... De Alma Dutra. De Alma Dutra, né? Legal. Legal, legal. Parabéns, meu nego. Parabéns mesmo. Valeu, meu irmão. Você merece, meu irmão. Você merece. E é isso. Em breve. Galera, não vou fazer test ride agora, tá? Não adianta fazer nada agora. Nem tenho review. Isso aqui é um pré-review. Porque essa moto aqui é nova. Zero. Tem 72 quilômetros. Ele pegou ontem. E a gente não tem parâmetro nenhum, né? Só tenho primeiras impressões só, né? Agora, dá uma ligadinha aí, só pra gente ver. Por favor. É, Antônio Rodrigo. Vamos lá. Faça a honra da casa. Faça as honras da casa. Ô, velho. Tá tudo de caldinho de cana aí. Aí, ó. Vai no caldinho. Tá maciando. Tá maciando, pai. Tá maciando. Amaciando. Valeu, pessoal. Beijão. Toma, sacana. Beijão.